Aplausos 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 Mas vai, vai, vai Aplausos Olha aí Aplausos Isso Parabéns Parabéns Em nome a todos Em nome de todas as crianças, em nome de todas as crianças que estão entregando essas flores para a Tia Letícia. Para a Tia Letícia, em agradecimento na reforma das crianças infantis. Aplausos Eu gostaria de agradecer ao nosso perfeito, Fábio Gentil, por ter cuidado de nossa cidade. Aplausos 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 Sanchar Aplausos 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 Era apenas um leito para observação A nossa sala de medicamentos Era apenas um leito Para que as crianças Aí você esperava o tempo necessário Para ser atendido Para ir para a fila de medicação Ou de observação Hoje são seis leitos cada uma E uma sala que saiu de nove metros quadrados Para o tamanho de mais de setenta metros quadrados Isso mostra Que às vezes com uma atitude pequena Você dá uma amplitude muito maior No respeito da valorização E implantamos o serviço Que está aqui acima Que é o serviço que nós temos em classificação de risco Hoje as crianças Chegam com os pais Primeiro passam na classificação de risco Para depois ter o primeiro atendimento E na parte interna Ampliamos em mais dois salas Dos enfermarias Para essas crianças Ampliando o nosso um de leito Eu tenho certeza, Brandão Que o compromisso nosso aqui é com a cidade E com o Estado do Maranhão O nosso compromisso Quando a cidade cresce E aqui está o prefeito Tangir Está a prefeita Josa Está o prefeito Arlânio Está o prefeito Cida Está a cidade de Buritimbrau Quando nossas cidades Que nós somos gestores Desenvolve É sinal de que o Estado está bem De que o Estado está andando E nós precisamos dessa parceria Desse respeito Município-Estado Estado-município Hoje aqui com o deputado Adel Com o deputado Zé Gentil Com o deputado Otelino Que está conosco Com o deputado Ricardo Rios Dá uma demonstração De que o Estado está vindo Para dentro do município Para que juntos nós possamos encontrar soluções Eu só peço logo a Deus Para que a gente continue trilhando juntos O momento não é de disputa eleitoral O momento é de intervenção Para que possamos oferecer O tempo melhor Para o nosso povo E especialmente hoje aqui Para nossas crianças Nós agradecemos a sua vinda Conhecer de perto a nossa realidade Porque eu tenho certeza Que já fazia o Carlos Grandão Já fazia o Flávio Dino Mas agora Vindo de perto Faz com mais amor Com mais respeito No momento que botar a cabeça no travesseiro Começa a sentir a realidade do local de cada um E na primeira oportunidade que tiver Eu tenho certeza Que o nosso município será lembrado Que o nosso povo Será lembrado como é Agora com mais atitude Com mais vermença Com mais força É isso que nós queremos Não cobrar Mas nós queremos ser parceiros Nós queremos ajudar Nós queremos contribuir Porque a nossa imagem É também a imagem do governo do estado Se o povo está feliz Eu tenho certeza que o governo está Não adianta Eu estar sorrindo Se meu povo está triste E até porque Caxias Não representa só Caxias Representa Aqui Afonso Cunha Representa Aldeias Alta Sonho do Soco É uma região Composta de sete municípios Mas que na realidade Nós atendemos mais de 50 Somos parceiros Estamos aqui para ser vivos Mas acima de tudo Estamos aqui Para oferecer O que tem melhor Para o nosso povo E eu tenho certeza Que atitudes como essa Prefeito Nardino Que você também tome Na cidade de Codó Prefeito Cílio Prefeito Josa Eu tenho certeza Que atitudes como essa Só tem cada vez mais Que melhorar a saúde pública Do estado do Maranhão E se hoje Por que pareça Nós temos uma das piores Percadas da saúde De todo o país Nós temos condições De melhorar Eu sei que essa é a intenção Do governo do estado Essa é a intenção do município Então nós precisamos Somar todos esses conhecimentos Para que juntos Nós possamos Alcançar O objetivo nosso Que é o bem da população Muito obrigado Pela presa de todos E muito obrigado Pouco de mexer Obrigado Obrigado